Já tem um tempo que eu estou querendo trazer um vídeo dedicado a esse jogo aqui para o canal. Eu já comentei sobre ele em algumas lives e tudo mais, mas eu queria fazer um vídeo específico para ele. Porque, sem dúvidas, esse é um dos games que mais me chamou a atenção esse ano. Aliás, que ano, hein? Que ano é importante que se diga aqui. Eu já esperava uma boa quantidade de bons games esse ano. Mas, ainda assim, esse ano ele está me surpreendendo muito positivamente. Tanto pela quantidade como pela qualidade também dos games que já foram anunciados até agora. Sem falar em todos os rumores que têm surgido de outros games que devem estar chegando em 2023 ou em 2024. É muita coisa. Realmente está bem interessante esse ano aí. Vamos lá. Vamos lá falar sobre esse game. Ok. Meus guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff. E hoje é dia de falar aqui sobre um game que poucos criadores de conteúdo têm falado alguma coisa a respeito dele. Mas que eu vejo bastante potencial. Então, decidi trazer aqui para vocês. E eu tenho certeza que vocês também vão se interessar bastante por esse jogo. Porque ele tem tudo o que nós gostamos por aqui, né? Ele é tático. Ele tem um gráfico realista. Super interessante. Ele tem co-op para até três jogadores. E tem uma atmosfera bem imersiva. Então, com certeza, acho que vocês vão se interessar. O nome do jogo é Beautiful Light, ok? E eu vou trazer absolutamente tudo o que eu descobri aqui sobre ele. Mas antes, evidentemente, peço que você se inscreva aqui no canal para poder continuar acompanhando aí os nossos conteúdos sobre os jogos de tiro, de tiro tático, enfim. Garanto que você não vai se arrepender. Você vai gostar bastante dos nossos conteúdos por aqui. Se você gosta desse estilo de jogo, então você está no local exato, beleza? Vamos lá. Que satisfação, aspira. Então, senhores, vamos lá. Beautiful Light é o jogo da vez. Eu entendo que você que está assistindo esse vídeo aí nunca tenha escutado falar sobre esse jogo. É normal. Vai por mim. Porque, como eu disse agora há pouco, pouquíssima gente tem feito conteúdo sobre ele. E quando eu digo pouca gente, é pouca gente mesmo. E aí, dessa pouca gente que eu citei, digamos que 99% deles são gringos. Então, é explicado aí o porquê de você provavelmente não conhecer esse jogo. Então, o Beautiful Light, ele é um FPS tático, né? Ele é no estilo Extraction Shooter, ou seja, mais um jogo ali no estilo Tarkov, chegando ao mercado. Basicamente, ele segue como qualquer outro jogo do gênero. Os jogadores, eles vão cair ali no mapa e tal. Um squad de três, no caso seis squads de três no mapa. E os jogadores, eles vão ter que investigar, vão ter que localizar um artefato específico. Vão ter que assegurar áreas e vão ter que extrair esse artefato aí. Além disso, vão ter outras missões secundárias ali, tarefas paralelas para poder fazer. Para poder deixar o mapa preenchido com ações, né? Antes de fazer a extração de fato, terão outras coisas para fazer. Tem essa parte aí da investigação também. Tem coisas interessantes no mapa para fazer. Não é só cair e extrair, sabe? E lógico que, como todo, o Extraction, se morrer, perde tudo. Começa do zero e tal, aquela coisa toda. Volta para o lobby, enfim. Assim como o próprio Tarkov, né? Só que esse jogo, ele tem particularidades. Como eu disse, ele não é uma cópia do Tarkov. Ele pega ali aquela fórmula, porém ele adapta, né? Ele faz algumas adições que eu achei super interessantes. Então esse jogo, ele vai levar a experiência do Tarkov mais para o lado de um terror tático, digamos assim. Porque ele vai explorar muito, né? Ambientes mal iluminados. Vão ter criaturas espalhadas pelo mapa ali também. Tudo isso deve ser mais explicado durante a história do jogo. O jogo vai ter uma história ali também. Não ficou muito claro para mim como essa história vai ser contada. Mas ele tem também... Já tem página na Steam do jogo. E só lembrando aqui que o jogo vai sair primeiramente para PC. Na sequência, ele pode chegar para consoles também. Mas por enquanto, só foi confirmado para PC, né? Então, meio que dá para dizer que o jogo é uma espécie de uma fusão entre o Tarkov e o GTFO. Lembra? Eu já falei sobre ele aqui também. Alguma coisa assim. Há uns meses atrás, algumas pessoas tiveram aí a oportunidade de testar esse jogo e tal. E aí eu fui dar uma olhada, né? O que o pessoal estava comentando a respeito. E todo mundo elogiando bastante. Então, eu acho que dá para confiar que o jogo está ali minimamente aceitável em relação à parte técnica. Muita gente falando bem dos gráficos da gameplay. Ou seja, vale muito a pena ficar de olho. Por isso, eu decidi trazer aqui para a gente. E pode ter certeza que eu vou ficar muito de olho nele. Vai ter uma segunda leva de pessoas aí que vão receber o jogo para testar. E eu vou tentar entrar nesse bolo aí para poder trazer para vocês uma gameplay. Beleza? Enfim, como eu falei em outro vídeo aqui. Esse ano está complicado, né? A gente já teve vários anúncios aí. E ainda está recebendo vários anúncios de jogos bons que vão estar saindo esse ano. E o ano que vem também. Muitos jogos bons aí para todos os lados. Todos os estilos. Todo mundo está recebendo jogo bom. Então, com certeza, vai ter muito jogo bom que vai ser engolido por essa onda de vários lançamentos bons aí. E tal, sabe? Então, o que eu posso recomendar a vocês é que sigam o canal aqui, ok? Sigam o canal, ativem o sininho. Porque eu sempre vou estar trazendo aí as novidades do mundo dos games de tiro tático para vocês. Beleza? Aí vocês vão ficar por dentro de absolutamente tudo. Comenta aí embaixo se vocês já conheciam esse game. O que é que acham dele. Enfim, vamos conversar, beleza? Comenta aí. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.